Beleza galera? Vou mostrar aqui um vídeo de um bichinho aqui ó, pra ver se vai estrada aqui e ele vai subir aqui ó E ela tá aqui em cima, ó, o velho já corre o campo então, deixa eu mostrar ele aqui, e ela tá aqui em cima E ele corre o campo aqui ó, tá subindo aqui em cima, e ela tá aqui ó Tá pra ver aqui, ela vinha de lá, subiu aqui ó E ela tá aqui, olhando aqui, bem curiosa aqui ó Liguei ela aqui pra me mostrá-la Vou mostrar ela aqui mais de perto E ela tá aqui enravada aqui nesse garrancho Tá um pouco mal alterada É um bicho que não tem peço, sonha Vou tirar ela aqui E ela aqui ó O velho já corre o campo Olha ela aqui ó Olha ela aqui ó Vou pegar ela aqui ó Se eu capturo ela Vou afetar ela Vou botar ela Vou botar aqui Um pouco meio Um pouco meio Minha Lá daqui ó Vou pegar ela aqui ó Vou pegar ela aqui ó Vou tirar ela aqui ó Pra ficar com meio limpo Meio alterada aqui ó Vou colocar ela Vou colocar ela Olha o bichinho que mais bonita Olha o bichinho que mais bonita ó A torre-campo Ela quer fugir ó Agora eu vou soltar ela pra ela ir embora E procurar um lugarzão dela ó É um bicho lindo ó Vou ver ela com cuidado aqui ó Um bicho maravilhoso ó Olha só Olha só Vou soltar ela agora pra ela ir embora Aí ó Vai embora Valeu Só pra mostrar aqui ó Ela vai dar Valeu